O salto de 5 blocos não é o salto mais roubado do Minecraft e eu vou te explicar o porquê. Você provavelmente já deve ter visto esse vídeo do Marcelo DRV, que mostra como fazer um salto de 5 blocos. Isso realmente é possível nesse mapa aqui, só que é muito difícil, tem tudo um jeito certo de fazer. Eu pessoalmente fiquei tentando por muito tempo, mas eu só consegui chegar lá e bater no negócio. Mas pra fazer ele você precisa de uma estrutura pronta e várias tentativas, convenhamos que é nada fácil, né? Diferente do salto de 4 blocos e meio. E esse, na verdade, depois de um tempo treinando, fica até fácil de fazer. E realmente é útil caso você tenha que fugir de algum player. Só que no meu caso eu vou fazer pra fugir dessa inteligência artificial. Ai, meu Deus do céu, corre, meu Deus do céu, Cristo Pai amado, meu Deus, ele tá atrás de mim. Ai, nossa rapaziada, ferrou. Meu Deus do céu, sai daqui, cara. Mano, ele tá quebrando tudo. Tá, mas vocês viram, funciona, só que a inteligência artificial tá doida, véi.